Fala galera aqui é o Bucky e se ainda é mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer para todos vocês aí a sinopse do episódio 7 de Kimetsu no Yaiba A segunda temporada com esse arco aí maravilhoso do Distrito do Entretenimento Uma sinopse completa para preparar aí todos vocês das coisas que irão acontecer aí galera Nesse episódio de número 7 Mas para vocês entenderem toda essa história melhor Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo galera Desde já, deixa seu likeção, a sua inscrição, você que não é inscrito E ativa galera o sininho E compartilha esse vídeo obviamente com todos os seus amigos A meta de likes galera para esse vídeo aí é de 100 likes e de 10 mil visualização Conto com a ajuda aí de todos vocês e sei que vocês aí vão estar me ajudando a bater essa meta A meta de comentários é de 50 comentários Então todo mundo aí é comentando o que você espera aí do episódio 7 de Kimetsu no Yaiba A segunda temporada E eu agradeço a todos vocês aí que tem comentado em todos os vídeos aqui do canal E o último aí galera que ele fez também uma contribuição para o canal aí Foi o Tissu Ginoto Um abraço meu amigo a você Eu falei que ia lembrar você que você fez uma contribuição aí No meu último vídeo eu agradeço muito Galera para quem não sabe Tenha um coração com um cifrão escrito obrigado Você pode aí doar para o canal Vai de 2 reais até 100 reais Qualquer oferta obviamente é bem vindo Então aí um salve e um abraço para o meu amigo que fez aí uma contribuição no meu último vídeo Tissu Ginoto Um abraço meu amigo E mandando um salve para algumas pessoas que comentaram também galera Que foi aí o Delta Zonio O KXT Aí o Red Oficial O NTR Reavions O Francisco Ferreira Para o Veterano Animes Para o Jed Matos Um salve e um abraço para todos vocês Falando tudo isso galera Bora começar Bom galera como vimos aí no episódio 6 No final do episódio 6 A Nezuko ela está aí transformada Está praticamente em uma lua superior E batendo aí bastante bastante em Daki Praticamente ela já está aí como um demônio completo Sem aí a sua característica aí humana E com isso no decorrer aí dessa luta Ela consegue ver alguns humanos E aí esses humanos estão sangrando E no caso ela tenta consumi-los Mesmo aí com a Daki bastante ferida E não conseguindo fazer nada Quando de repente aparece Tanjiro E no caso ajuda a sua irmã A não cometer algo O Trusial E com isso aparece Teng, Uzui O Hashira aí do som Falando com o Tanjiro E no caso aí aparecendo a Daki em instante Ele assim cortando a sua cabeça E com a cabeça cortada Daki grita por alguém Esse alguém seria Jutaro O seu irmão mais velho Então galera Jutaro aparece E com isso é contado aí o passado de Jutaro E também galera começa o início da luta aí De Jutaro e Daki versus Teng, Uzui Galera Jutaro irá aparecer aí no episódio 7 Essas são as informações que temos até o momento Resumindo pra vocês galera A lua superior de nível 6 Ela é dividida em dois É isso mesmo É o Jutaro e também a Daki São dois irmãos aí No caso vai mostrar também a história aí Um pouco da história dos dois irmãos Nesse episódio 7 Então vai ser um episódio perfeito E aí já dando um spoilerzão Pra matar esses demônios Pra matar essa lua superior Tem que cortar as duas cabeças ao mesmo tempo É isso mesmo Tem que cortar a cabeça de Jutaro E também a cabeça de Daki Para sim matar as duas lua superiores de nível 6 Como vimos aí na sinopse Mesmo cortando a cabeça de Daki A Daki não morreu Por causa aí seu irmão Jutaro Ele estava aí acordado Dormindo na verdade Dentro do corpo de Daki E ele sai do corpo de Daki E ajuda sua irmã E no caso de Jutaro Ele é muito, 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 muito mais forte Que a Daki Então galera Vai ser algo tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Vocês não podem perder Esse episódio de número 7 Que vai ser lançado aí Amanhã No dia 16 de janeiro A partir da meio-dia Tanto na Crunchyroll E também na Funimation E a meio-dia e 45 No Better Anime E também aí no Homura Animes Beleza? Então galera Quando o episódio for lançado Eu vou trazer aqui pra vocês Análise Várias outras coisas Beleza? Então galera Como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau E aí